Uma alternativa para acesso de graça à internet. A partir do mês que vem, começam testes de um projeto do Ministério das Comunicações que prevê a possibilidade de as empresas oferecerem aos clientes conexão gratuita à internet para uso em serviços, a chamada Internet 0800. Para uma plateia de empresários, especialistas, pesquisadores e representantes da sociedade civil, o Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, destacou as prioridades da pasta para este ano. Fazem parte da lista a criação de um regime especial de tributação para o Plano Nacional de Banda Larga, licitações para a internet rural e celular de quarta geração e a implantação da Internet 0800, que permite ao usuário conectar-se de graça à rede para usar serviços como o governo eletrônico, atendimento ao consumidor e operações bancárias online. A ideia é criar uma alternativa de conexão para as pessoas que possam fazer consulta, por exemplo, num site de banco, num site de compras, sem consumir o seu pacote de internet. As empresas é que vão pagar pelo acesso dos clientes a esses serviços. A pessoa, em vez de colocar .com.br, por exemplo, vai colocar 0800 BR, por exemplo. Então, você conectar com 0800 BR significa que você está pedindo uma ligação onde a tarifa vai para a empresa que está recebendo. A Internet 0800 começa a sair do papel a partir do mês que vem. O projeto piloto vai ser desenvolvido aqui no Varjão, cidade com cerca de 10 mil habitantes e que fica a 13 quilômetros do centro de Brasília. Há três meses, Dona Marilene e Seu Davi instalaram internet em casa para o filho Diego, que é cadeirante. Mas a prestação de R$ 90 está pesando no orçamento e eles estão estudando cancelar o serviço e buscar uma opção mais barata, a internet via rádio. Ele já acostumou, ele gosta, ele fica triste, não tem como ficar assim não. Se fosse grátis, é bom. Para o líder comunitário do Varjão, facilitar o acesso à internet vai ser muito importante no dia a dia da comunidade. A internet 0800 para eles aqui terá uma grande importância na vida, principalmente dos estudantes. Se vier para atender toda essa demanda, irá contribuir muito para a comunidade.